A partir de agora está no ar, Jornal Dia a Dia, na Atibaia TV, empresa afiliada a SPTV, transmissão para todo o Brasil, pela Sol TV, canal 56, em parceria com o Jornal G8. Jornal Mais Bragança, Portal Piracaia na Rede, BJP TV, Atibaia TV, há 10 anos, fazendo tudo por você. Boa noite, começa agora mais uma edição do Jornal Dia a Dia, trazendo as principais notícias, te deixando muito bem informado. Hoje é terça-feira, dia 26 de março, e agora vamos conferir os destaques desta edição. Arrependido, o filho se entrega à polícia militar após pai descobrir local onde ele guardava suas drogas. A Prefeitura de Atibaia anuncia a terceira atração para o primeiro Festival Literário de 2024. Incêndio em caminhão provoca a interdição da rodovia Fernão Dias em Atibaia. Tudo isso e muito mais, agora no dia a dia. A Secretaria de Saúde de Atibaia iniciou a 26ª campanha de vacinação contra a influenza. Isso aconteceu na segunda-feira ontem em todas as unidades de saúde com sala de vacina do município. A campanha, que vai até o dia 31 de maio e terá um dia D de mobilização nacional no mês de abril, começa com os grupos prioritários e a meta é de atingir uma cobertura vacinal de até 90% deste público-alvo. Neste ano, o Ministério da Saúde alterou a forma de registro das vacinas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações. Será necessário apresentar documento com CPF ou cartão do SUS. A apresentação de documentação que comprove a qual grupo de risco a pessoa pertence também é imprescindível. Segundo o levantamento da Secretaria de Saúde de Atibaia, a cobertura vacinal vem diminuindo em todos os grupos prioritários na comparação com anos anteriores da campanha. A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório e tem tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais. A vacinação busca assegurar imunidade durante o período de maior circulação dos vírus causadores, reduzindo o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos. A relação de unidades de saúde com sala de vacina em Atibaia, incluindo endereço e horários de funcionamento, está disponível no link que está na descrição deste vídeo. E para você que gosta da área de cultura, principalmente de ler, a prefeitura confirmou a participação da escritora Talita Rebouças, do quadrinista Carlos Ruas e do renomado cantor e ator brasileiro Jackson Antunes, no terceiro Festival Literário de Atibaia. O evento gratuito acontece nos dias 27 e 28 de abril na Praça da Matriz. A programação que está sendo preparada pela Secretaria de Cultura para o Festival de 2024 promete ser imperdível, trazendo, além das palestras com esses renomados autores e feira do livro, uma série de atrações artísticos e culturais ligadas ao universo da literatura. O Festival Literário de 2024 promete uma programação diversificada e rica, e a presença de Jackson Antunes como a terceira grande atração especial reforma o compromisso do evento em oferecer aos seus participantes experiências culturais de alta qualidade. O encontro com o artista está marcado para o dia 28, às 8 horas da noite, no palco externo localizado na Praça Galdino Alves, que é a Praça da Matriz, um espaço aberto que se transformará no cenário ideal para a apresentação de Antunes. Não perca a chance de ser parte deste encontro extraordinário de arte, cultura e entretenimento. Mvic Ultragás, sua melhor opção em qualidade, preço e atendimento. Fornecemos GLP para residências, indústrias e comércios, além de água e carvão para a Tchê e toda a região. São sete unidades de atendimento. Nosso horário de atendimento até às 21 horas é o grande diferencial. Ligue e peça já. Será um prazer ter você como cliente. E a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência abre na próxima quarta-feira, amanhã, às 10 horas, as inscrições para o curso de Libras Teams, com aulas online gratuitas para crianças e adolescentes dos 10 aos 17 anos. A nova turma dispõe 40 vagas e as inscrições poderão ser feitas pelo site que também está na descrição deste vídeo. O curso do Governo de São Paulo tem como objetivo principal ensinar a língua brasileira de sinais, a Libras, a crianças e adolescentes sem deficiência auditiva para que estejam habilitadas a se comunicar com as 592 mil pessoas com deficiência auditiva que vivem no estado de São Paulo. Pessoas com deficiência, seja auditiva ou outras, também podem se inscrever. As aulas começam no dia 28 de março e terminam em 30 de abril, sempre das 19 às 21 via plataforma Zoom. O curso conta com a parceria do Centro de Tecnologia e Inovação e tem um total de 40 horas divididas em 30 horas ao vivo pela plataforma Zoom e 10 horas de atividades extras. É necessário o uso de câmera durante as aulas. Para obter o certificado de participação, é preciso ter frequência mínima de 75% das aulas ao vivo e atingir média final 5 ou superior. Para esta quarta-feira, o clima continua frio, com muitas nuvens e com previsão de chuva à tarde e à noite. Para amanhã, a previsão é de 15 milímetros de chuva para todas as cidades da região bragantina. As máximas ficam nos 27 graus em Atibaia, Bragança e Piracaia e aos 28 em Perdões. As mínimas ficam entre os 18 e 19 graus em Bragança, Atibaia e Piracaia e aos 21 em Bom Jesus. O sistema cantareira voltou a subir, registrando nesta terça-feira 77,2% da sua capacidade total. Atibaia e Piracaia Bom, vamos agora às notícias policiais. Na madrugada da última quinta-feira, um homem surpreendeu os policiais militares ao se entregar por estar portando certa quantidade de entorpecentes. O homem disse aos policiais que seu pai havia descoberto o local onde ele guardava entorpecentes e queria fazer a denúncia. Diante disso, arrependido, o homem resolveu ir até a polícia militar e se entregar, informando ainda que queria sair desta vida do tráfico. Na bolsa que ele carregava havia dinheiro, quatro pedras de crack, uma porção de maconha, sete microtubos contendo cocaína e 33 papelotes da mesma droga. Sem antecedentes criminais, o homem foi conduzido ao plantão policial de Bragança Paulista, juntamente com as drogas, onde o mesmo confirmou ao delegado de polícia a propriedade dos entorpecentes. Diante do exposto, sobretudo à apresentação espontânea, a autoridade policial decidiu pela apreensão das drogas e não lavratura de prisão em flagrante, devendo ao fator ser analisado em sede de inquérito policial. E o motorista e dois passageiros ficaram feridos após um acidente de trânsito na tarde do último sábado, lá no bairro Jardim Águas Claras, em Bragança Paulista. Estamos com um probleminha técnico. Vamos ter aí a matéria ou não? Então está aí. Bom, eu vou dar um recado então para você antes da gente dar a notícia policial. Você gosta de saber notícias de Atibaia? Quer saber mais notícias além do que falamos aqui no Jornal Dia a Dia? Então basta acessar o portal da Atibaia TV, www.atibaiatv.com.br. Lá você vai encontrar as notícias do Jornal Dia a Dia e muito mais. Quer ficar bem informado? Acesse lá e também lembre-se de compartilhar com os amigos para que eles também fiquem muito bem informados. Agora temos produção a notícia? Então vamos conferir. De acordo com informações, o motorista estava conduzindo um automóvel pela avenida Atilho Menim. Ao entrar na rua Júlio Ramos da Silva, perdeu o controle da direção e o veículo despencou por um barranco de aproximadamente 4 metros de altura, caindo novamente na avenida Atilho Menim. O condutor do veículo e um passageiro ficaram feridos, enquanto uma criança foi arremessada para fora do carro, todos com ferimentos sendo encaminhados para Santa Casa e Hospital Universitário. A frente do carro ficou completamente destruída devido ao acidente. Duas equipes do Corpo de Bombeiros e duas equipes do SAMU foram acionadas juntamente com as equipes da Guarda Municipal. E a Atibaia TV tem uma novidade chegando. Vamos falar do Portal Vitrine Atibaia, que é a nova vitrine de oportunidades daqui da cidade. Lá você vai encontrar as melhores empresas, comércios e serviços de toda a região. Lá também vai ter as informações sobre a empresa que deseja conhecer, incluindo vídeos, fotos, contatos. E ainda poderá enviar solicitações de dúvidas ou até mesmo fazer um orçamento. Acesse e conheça www.vitrinetibaia.com.br Vitrine Atibaia é a sua vitrine 24 horas por dia na Web TV e também pela internet. Mais um produto da Atibaia TV para você. Se interessou, entre em contato e seja parceiro daqui da gente. Acesse e conheça a sua vitrine 24 horas por dia na Web TV e também pela internet. E esta edição da terça-feira do Jornal Dia a Dia vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia, a sua presença. Lembrando que amanhã estaremos de volta, trazendo as principais notícias da região Bragantina, te deixando muito bem informado. Tenham todos um excelente descanso e nos vemos amanhã novamente por aqui. Até mais! Tchau! 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 Tchau!